Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e a meditação de hoje é sobre amor próprio, esse amor puro, verdadeiro e incondicional. Sente-se ou deite-se em uma posição confortável, relaxe o seu corpo, verifique se algum músculo está tenso, se você está tenso e deixe os músculos relaxarem, derretendo como um sorvete no chão. Feche os olhos, respire fundo, inspire pelo nariz devagar, segure um pouquinho e solte lentamente esvaziando seus pulmões e toda a tensão de dentro de você. Mais uma vez, inspire fundo pelo nariz, segure um pouco e solte devagar, deixar, deixando ir embora as preocupações da sua mente, sentindo seu corpo leve e tranquilo. Você está aqui e agora, em um profundo relaxamento, se sentindo seguro, confortável e sereno. Não tem mais ninguém aqui agora, somente você. Não tem ninguém para te julgar, para te observar, ninguém te vê. Só você está aqui e você se sente aliviado por isso. Você não sente mais nenhuma pressão, nenhuma obrigação. Você se olha agora através de um espelho grande. O espelho permite que você se enxergue de corpo inteiro. Você olha a imagem que reflete na sua frente. Você então sorri para você mesmo, através do espelho, através do espelho. E você observa o seu sorriso, a verdade brilhando nos seus olhos. Você percebe que você não é nenhum dos rótulos que te deram ao longo da sua vida. Você não é o dinheiro que tem, você não é o seu trabalho, a sua casa, nem a sua família. Você é apenas você mesmo. Perfeito em suas imperfeições. Um ser humano em constante evolução, que busca se tornar melhor a cada dia e que aprende com cada erro e com cada acerto. Você é livre, leve. Você sabe que está no caminho certo e que isso é o bastante. Você abraça os seus erros. Você abraça os seus erros e entende que eles são necessários para que você cresça. todos os seus erros. Todos os seus tropeços e as suas quedas te trouxeram para onde você está hoje. E você tem capacidade de ir muito mais longe, de chegar onde você quer chegar. Olhando a sua imagem no espelho, você coloca os braços em torno de si mesmo, em um abraço cheio de amor. Você sente a sua pele e a sua alma. Como é gostoso estar com você. E você fecha os olhos e sente a energia de abraçar você. Você sente uma energia leve, de amor puro, de alegria. Sente a sua energia nesse abraço amoroso em si mesmo. E você continua de olhos fechados porque você entende agora que a imagem que você vê no espelho não importa. O que você é realmente é essa energia que te envolve neste momento. São as suas escolhas e é o que você escolhe ser. E você sempre esteve e sempre estará comprometido a tomar as melhores decisões para você mesmo e para os outros. Mas você se colocará em primeiro lugar a partir de agora. E você não se sente mal por isso. Sentindo a sua energia de amor nesse abraço, você sente que você é especial. Que você é merecedor de felicidade, de amor, de paz, de abundância, de prosperidade, de saúde. E você aceita tudo isso com toda a sua alma. Você sente que o universo te ama e que conspira ao seu favor. Agora você está 100% conectado com você mesmo. Você sabe identificar os pedidos do seu corpo e você sabe identificar o que é melhor para você. Você merece ser feliz e você merece esse momento de conexão com você mesmo, todos os dias, sempre que quiser. Você merece esse abraço. Você merece carinho, atenção e cuidado. Você é o seu melhor amigo. Você entende agora que não precisa se cobrar, se criticar tanto. Você consegue pegar leve consigo mesmo. Você se respeita. Você entende os seus limites. E você sabe que dá sempre o seu melhor. E isso basta. Ainda se abraçando, você volta a olhar a sua imagem no espelho. E você então repete as seguintes frases para si mesmo. Eu me amo. Eu sou merecedor. Eu amo a minha presença. Eu confio em mim mesmo. Eu posso tudo o que eu quiser. Eu sou a minha melhor companhia. Eu sou o meu melhor amigo. Eu me coloco em primeiro lugar. Eu sou o meu melhor amigo. Você vai voltando a sua atenção ao momento presente, sabendo que o amor dentro do seu coração é puro, infinito e incondicional por você mesmo. E com essa sensação de amor e segurança, você vai voltando ao aqui e agora. Vai mexendo devagar os dedos dos pés e das mãos. E quando se sentir preparado, abre os olhos. Obrigada pelo tempo que passou aqui comigo hoje. Namastê Amém. 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 Amém.